Desculpa aí pela ausência que eu tava com preguiça mesmo Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui com essa corrida que tem um nome estranho, só sei que tem games aí E vamos lá né galera, vamos ver o que eu consigo fazer nessa corrida E já tô vendo aqui que é bem doida a corrida mesmo, dá uma olhada naquilo ali ó Eu só quero ver como que é ali por dentro e bora passar lá E já vou logo explicando aqui porque que tá saindo um vídeo assim Eita merda É que eu esqueci de falar que os vídeos que eu faço com edição aí e pá Eles vão continuar saindo sim, é o que eu falei, vou tentar postar uma vez por semana Mas mesmo assim durante a semana ainda vai tá saindo gameplay comum, assim normal Igual tipo essa corrida que eu tô fazendo aqui Mas se mais pra frente vocês optarem eu trago somente os vídeos de edição velho De gameplay com edição Mas assim eu acho melhor manter as gameplays comum no canal Porque assim tipo deixa vocês com mais conteúdo E tipo continuo trazendo as edições Só que sem ser todo dia porque se fosse todo dia também eu já estaria morto né Porque velho Tipo Pra fazer a gameplay eu levo uma hora pra gravar Depois mais umas 3 horas editando velho 3, 4 horas ou mais mano Que dá trabalho pra editar porque você tem que cortar Deixar só as partes boas Depois colocar os efeitos Mano dá um trampo do caramba Mas mesmo assim vale a pena Porque eu vejo que vocês gostam pra caramba de gameplay assim Então eu vou continuar trazendo beleza Então é isso aí Vamos continuar aqui com a corrida velho Que tá difícil de passar essa parte aqui mano Tá me bugando pra caramba mano essa parte da corrida Eu não consigo passar dela velho Eita já caí errado aqui Mano eu tô em segundo lugar já mano Tô ficando atrasado pra caramba na corrida Tava em primeiro Ó eu tenho que passar essa segunda parte mano Ela que tá bugando Ó agora vem pra cá Aí eu já tenho que jogar pra cá Isso aqui tá me atrapalhando mano Tá difícil essa parte Nem ferrando que eu não vou passar agora Aí agora já manda pra cá Mete o carro pra cá Isso moleque passei Nossa eu tô em terceiro Tava mostrando que eu tava em segundo Vixi essa parte aqui como é que passa Ah tá vai suave Eu achei que o carro travava aqui Freou boa Aí agora sim Tô em segundo Eu não sei se eu ainda consigo ganhar essa corrida Bem provável que não né Porque o cara já tá muito na frente Mas nunca Nunca podemos duvidar da sorte né Ó eu vou na faixa amarela aqui Isso Passei bem certinho na faixa Agora já vamos entrar aqui no tubão de novo Ó eu já vou indo pela parede Isso Aí já vou na parede de novo Boa Nossa velho Até Até confundi ali agora Ah por onde que eu passei ali naquele loop Que da hora A gente ainda passa por dentro dele aqui Isso Bora Vem aqui pela parede Espero que não esteja trap aqui velho Porque se tiver trap aí complica Nossa velho Tô indo muito rápido aqui dentro mano Acho que se não fosse esses nitros aí Eu não tava Não conseguia nem subir ali Ó já tô vendo a curva Será que agora já é a segunda volta velho Isso Segunda volta Vamos lá Nossa o cara tá 1 minuto e 40 na minha frente Tipo Tava mostrando 11 segundos Que isso velho What the fuck O carro bateu no nada O carro simplesmente travou na parede E eu Assim que eu chegar lá Eu quero passar de primeira Quero passar de first Aquilo lá Vamos rápido aqui Porque o maluco já tá na traseira Aí já Mano Eu tenho que passar muito rápido Aquilo lá velho Eu errei muito naquela parte Essa parte aí de baixo Eu tenho que passar de primeira Vai Desce Jove Aí agora sim Vou ter que ir de primeira Mano Não posso errar Nenhuma vez Aqui Isso já joga pra cá Que eu sei que vai vir aqui Isso joga aqui Ai 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 Nossa quase que eu errei Velho Isso Pega o nitro Mano Não sei se o carro vai ter força Pra subir Velho Ah não mano Tomara que ele suba velho Não começa a derrapar Ae boa Consegui ainda moleque Caraca Eu consegui subir Eu não acredito mano Agora é só descer com tudo aqui Ai ai Cheguei a bater na pontinha do tubo ali velho Nossa Eu tô 1 e 47 do cara mano Eu achei que eu já tava alcançando ele Será que ele já vai terminar mano Acho que já né Já perdi a corrida mesmo Então nem tem problema dele terminar Vai 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 Isso Agora aqui já é 1km de tubo mesmo Desce aqui de boas Ai 49 segundos já Pena que o maluco acabou Acho que se tivesse mais uma volta Eu passava dele Porque ficou só 49 segundos O cara terminou a coisa em 5 minutos e 43 Vira aqui Tá suave final de semana Isso boa Sobe aqui Olha como nós começa a inventar o que acontece Olha a merda Olha Eu vou dar NC no cara ali Olha o do Veneles Nem aí Vai levar NC Olha a retinha final Vou chutar a bola Isso aí Valeu Falou Olha a retinha final de semana E aí